11 cidades brasileiras vão realizar novas eleições para prefeito no próximo dia 12 de março. Três delas são em Minas Gerais, Alvorada de Minas, Ervalha e São Bento Abade. Seis no Rio Grande do Sul, Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul. Uma fica no Mato Grosso, Conquista do Oeste. E no Amapá, a cidade de Calçoene. O calendário de eleições suplementares prossegue no dia 2 de abril em mais 12 cidades de São Paulo, Paraná, Roraima, Sergipe e Santa Catarina. O Código Eleitoral prevê a realização de novas eleições em alguns casos específicos, particularmente quando houver nulidade de votos que atinja mais da metade da votação para os cargos de prefeito, por exemplo, ou ainda quando a decisão da Justiça Eleitoral for um indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito, independentemente do número de votos anulados. Só confirmando, essa primeira rodada de eleições suplementares é no dia 12 de março. A Código Eleitoral para o 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 Código Eleitoral.